São 6h33 e um homem foi preso por policiais da Rotam com vários pacotes de pasta base de cocaína. E o curioso dessa história é a forma como ele escondia a droga dentro do veículo. A caminhonete foi levada para a sede da Polícia Federal depois de ser apreendida no setor Alto da Glória. Os policiais da Rotam abordaram o veículo porque o motorista Wesley Barros da Silva, de 27 anos, estava em atitude suspeita. Ao fazerem a revista, encontraram 36 tabletes de pasta base de cocaína. Alguns estavam escondidos no forro das portas. E a maior quantidade, nesta caixa de aço, adaptada atrás do para-choque do veículo. Wesley acabou preso em flagrante. Como essa caminhonete é um tipo de veículo que rouba demais, rouba muito em Goiânia, resolvimos fazer a abordagem. Após a abordagem, verificamos que ele estava muito nervoso, com uma história que não estava coerente. E também percebemos que na porta do veículo havia algum objeto solto lá dentro. Decidimos trazer para cá, para a Polícia Federal, para fazer a desmontagem dessa porta e ver se realmente tinha algum objeto ilícito. Constatamos parte da droga. A partir disso aí, fizemos uma verificação mais minuciosa e encostamos o restante, totalizando 36 tabletes de pasta base. Próximo mês. Próximo mês.